ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência em Manaus, sete mortes são registradas de ontem para hoje. Duas delas no Campos Salles, da zona norte da cidade, em menos de meia hora. Em Tefé, presos fazem rebelião e pedem a saída do diretor do presídio. Na capital, começa a valer a restrição de tráfego de carretas na Mário Ipiranga, Maceió e Humberto Calderaro. Governador reúne com os secretários e anuncia novos cortes no orçamento para enfrentar a crise. Ritmo nordestino e a história de Lampião e Maria Bonita marcam a abertura do Festival Folclórico do Amazonas. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois homens foram mortos em menos de meia hora no Campos Salles, zona norte da capital. A polícia suspeita que eles tenham sido vítimas dos mesmos autores. Uma dupla que rondava o bairro em um carro preto. Os crimes assustaram os moradores da área. Eu fiquei chato só porque eu pensava que era na minha casa. Então eu fiquei aguardando, dei um tempo. E depois que comecei a passar a movimentação de carro, foi quando eu saí para me ver pela janela, foi quando eu vi a vizinha gritando. Os dois homens foram mortos entre meia-noite e meia e uma da manhã na rua Aracuã e na rua Cássias. Segundo a polícia, Samuel Silva foi morto com um tiro no olho na presença dos dois filhos, bem aqui em frente à residência dele. Já o segundo assassinato foi em uma rua aqui próxima, onde Elias Gomes foi executado com dois tiros na cabeça. Quando eu cheguei do trabalho, o cara já estava morto. A polícia suspeita é de dois homens que circulavam em um carro preto pelo bairro. Eles podem ter cometido os dois crimes. As investigações ainda são feitas. Pois é, e não foram só essas mortes. Sete homicídios ao todo foram registrados de ontem para hoje. E na tarde deste sábado, mais uma vítima. Dessa vez no São José, na zona leste da capital. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Márcia, o crime aconteceu no início da tarde. Três homens armados trouxeram a vítima Manoel de Souza para esse terreno abandonado no São José. Ele foi morto com quatro tiros, sendo três nas costas e um na cabeça. A suspeita é de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Já no Novo Aleixo, um jovem identificado como Roberto do Carmo foi encontrado com os pés e as mãos amarradas, com hematomas pelo corpo e cortes na cabeça. A polícia acredita que ele tenha sido torturado antes de ser morto. Outros três homicídios aconteceram nas últimas 24 horas. Ao todo, sete pessoas foram assassinadas. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Duas adolescentes estão desaparecidas. Maria Eduarda Bonfim Brandão, de 14 anos, e Letícia, também de 14 anos. Elas sumiram na segunda-feira passada e foram vistas pela última vez no terminal de ônibus da Constantino Nery, por volta das três horas da tarde. Quem tiver notícias pode ajudar a família e a polícia a encontrá-las por meio do telefone 993-32-2250. Mais mudanças no trânsito de Manaus. Começou a valer hoje a restrição para o tráfego de carretas nas avenidas Humberto Caldeiraro Filho, Maceió e Mário Ipiranga. A restrição começou a valer hoje, mas nenhuma placa de sinalização foi colocada ainda. Por isso, muitas carretas passaram neste sábado por aqui. Além da Humberto Caldeiraro Filho, a Maceió e a Mário Ipiranga também passam a ter horário restrito para a circulação de carretas. Na Humberto Caldeiraro, das seis da manhã às cinco da tarde, será proibido o tráfego de veículos com mais de oito toneladas. Na Mário Ipiranga e na Maceió, o horário de proibição é das nove da manhã às oito da noite para veículos acima de dezesseis toneladas. Os motoristas começam a ser orientados na segunda-feira, mas a partir do dia dezenove de julho, quem desrespeitar a sinalização vai pagar multa. Quinze dias é para as pessoas tomarem conhecimento, os condutores saberem da área de restrição e a gente fazer esse trabalho de orientação. Depois, então, é que a gente efetiva a fiscalização com aplicação de multa. A infração é grave. Quem enfrenta o trânsito complicado de Manaus aprovou a medida. Facilitar o fluxo de veículos aí. Precisa sim, com certeza. Em São Paulo, por exemplo, tem áreas especiais para isso, tem horários especiais. Os motoristas que vêm da Efigênio Salles em direção à Paraíba, na alça onde uma carreta já tombou, ainda podem dobrar à direita. Ainda nesta edição, detentos de Tefé fazem rebelião em unidade prisional. E ainda, como foi a abertura do Festival Folclórico do Amazonas? Já, já! Tchau, tchau! Tchau, tchau!